Olá, sejam bem-vindos para seu Viral Biz Card, seu cartão de visita virtual e viral. Viral Biz Card significa Viral, Viral, Biz, Business, Negócios, Card, cartão, cartão, cartão de visita viral. Então, Viral Biz Card é um cartão de visita viral que você tem muitas, muitas coisas. Imagina que você está andando na rua com milhares de folhetos. Como atingir seu negócio de uma forma boa para você vender seu produto, seus serviços? Esse é o Viral Biz Card. O Viral Biz Card é uma ferramenta poderosíssima. Primeira coisa, você tem contatos aqui. Você tem o contato do WhatsApp, você que tem contato do e-mail, contato do Google Maps, seu contato do Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, você tem filmes do YouTube. Seu contato do YouTube, seu contato... Olá, sejam bem-vindos para a Rádio. Seu website, se você clica aqui, você veja meu website. Esse meu website. Vou fechar. Se você clica aqui, você entra no meu Instagram. E você vai... Uma vez que você vai ter um cartão de visita virtual seu, que é gratuito, grátis. 100% grátis. Você vai ter a habilidade de divulgar seu negócio. Se sim, só metade do que você tem aqui no Viral Biz Card. Imagina, além disso, você tem... Você tem também um site ligado aos contatos que você tem na primeira página. Você tem site com entre 6 a 120 produtos, que você pode divulgá-los. Eu vou colocar para você o site, para você entender como ele funciona. Vou refrescar a página. Ok. Esse é o site. Veja. A página do site muda. Eu vou comprar. Esse site, você pode colocar no seu site link do mercado pago e vender a sua mercadoria. Aqui você tem 120 produtos que você pode colocar aqui. Você tem portfólio. Se você tem uma coisa, um negócio para mostrar, o portfólio tem aqui. Tem aqui galeria de fotos e vídeos. Tem aqui depoimentos que você colocou. Depoimentos das pessoas que gostam de você. Tem vídeos. Tem... Tem produtos que você coloca aqui. Veja. Esses produtos vinculam você para o seu produto, para o seu site. Ok? E você tem uma caixa de e-mail para comunicar com a pessoa. E você tem também, a última página, você tem uma QR Code. QR Code, uma ferramenta poderosíssima que pode colocar você em contato. Você escanear esse QR Code no seu celular e você abre para você, abre para você, meu Biscard. Agora, como você cadastra no seu Biscard? Você vai ver aqui no topo da página escrito, clique aqui para cadastrar seu cartão de visita virtual. Você pode entrar aqui também. Mas tem outra coisa, outras entradas. Aqui mostra quem viu seu cartão. Quantas pessoas viram seu cartão. Aqui escrito, você pode... O cartão virtual pode ser em inglês, em francês, em qualquer idioma. Você pode ver que tem aqui sua loja virtual gratuita. Você ganha dinheiro divulgando o seu cartão. Ferramentas para viralizar seu cartão. Você ganha dinheiro com o nosso afiliado. E colocamos sua propaganda em milhares de cartões de visitas. E, além disso, falei para você que você tem classificado. Tem aqui site classificado. Que você é obrigado, obrigado de entrar. Por quê? Esse classificado grátis, que você tem milhares de produtos que você pode vender também. Seu cartão virtual custa para você zero reais. Nada. Nada. Você tem cartão virtual que custa nada. Nada. É claro que você... Se você quer uma versão mais pesada, você vai pagar. Mas esse cartão é suficiente para viralizar seu negócio. Tem uma forma para você ganhar dinheiro para comer esse cartão virtual. Você sabe? Por que chamei isso... Por que chamei isso viralizar? Por que viralizar? Viralizar porque achei quatro formas que você pode viralizar seu cartão virtual. A primeira forma é mandar e-mails. Manda 10 e-mails para 10 pessoas desconhecidas por dia. Ou manda 30 WhatsApp por dia. Para 30 pessoas que você não conheça. Manda isso por dia. Você vai ver que você vai ganhar dinheiro. Quanto dinheiro? Você vai ganhar 50% de comissão. 50% de comissão sobre cada pessoa que entrou e comprou a versão paga do nosso cartão de visita virtual. Como eu falei, tem quatro formas de viralizar seu cartão de visita. Eu falo para vocês via e-mails, via WhatsApp, via classificados grátis, via Facebook Groups, via Instagram, redes sociais e propaganda sua entre as pessoas que compraram seu plano pago. Fácil de compartilhar seu cartão de visita com QR Code. Divulga seu cartão de visita virtual e ganha dinheiro. Você tem planos. Você pode ver os planos. Você pode ver os modelos do cartão. Vamos ver esse modelo. Por exemplo, esse modelo. Vamos vê-lo. Esse modelo. Tem um monte de modelos aqui no seu cartão virtual. Você que configura a aparência do seu cartão virtual. Tem o cartão de visita virtual que custa R$ 0,00. Entre o plano 2 custa R$ 37,00, o plano 3 custa R$ 67,00, o plano 4 custa R$ 97,00. Mas cada uma com um número diferente de produtos. O plano, o primeiro plano, o plano gratuito, tem seis produtos apenas. O plano de R$ 37,00 tem 30 produtos. O plano de R$ 67,00 tem 60 produtos. O plano de R$ 97,00 tem 120 produtos. Então, o número de produtos que determina o plano que você usa. Então, vai lá. Cadastre-se agora. Vamos ver você no cartão de visita virtual Viral BizCard. Abraços e nunca para de sonhar. Abraços e nunca para de sonhar.